O que é que você quer? O que é o lugar contigo? Eu posso te abrigo Vem do jeitinho que a gente entende Eu não vou pro seguro Tô te querendo, eu juro É no escuro que você me acende O que deixa o tempo passar E você perde por esperar Apai a luz Pra nada atender Apai a luz quando é só eu e você Apai a luz Apai a luz Apai a luz E olha nos olhos De quem diz que te quer Diz que é minha mulher Me disse ontem que tá pronta Abro o que quer ir, apaga essa luz, agora a chuva já cai, agora só colo teu corpo no meu. Qualquer lugar contigo eu faço o dia, bem do jeito que a gente entende, eu não boto o seguro, tô te querendo, eu juro que é no escuro que você me acende. A luz que deixa o tempo passar, bem do você, não acredito de ser, apaga a luz, não dá nada a perder, apaga a luz, quando é só eu e você parou. Parou e reparou, meu coração peirou, eu vi. Você parou, parou e reparou, meu coração peirou, eu vi. Vem e faz do jeito que você faz, não dá pra parar, sempre quero mais, o que passou deixamos pra trás. Quero você aqui, e a gente faz assim, olha pra mim, vem aqui, que eu tô a fim. Tira o jeans, que me faz sentir. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo, quando bate a vontade, beija até tarde, pegue e te deixe tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo, quando bate a vontade, beija até tarde, pegue e te deixe tranquilo. Vou te falar a verdade, madrugada, partição tarde, quando estiver tranquilo, se lembra daquilo que é quase uma necessidade. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo, quando bate a vontade, beija até tarde, pegue e te deixe tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo, quando bate a vontade, beija até tarde, pegue e te deixe tranquilo.